Quero ver assim, na minha perna Avistada na caquinha na Austrália Crescendo o safado, se arrastei com chapa Feito com ar condicionado, Mubipex da Jamaica Além da hidromassagem da suíte Vem que vem Festa americana com os cria da Jamaica Coniquei só com chapa já com... Para mim eu quero ver Mas tudo é lento crescendo Crescendo Mas tudo é lento crescendo Mas tudo é lento crescendo